Oi, meus amores! Bom, gente, o quarto ainda está com eco, né? Isso ainda não mudou. O quarto que eu gravo aqui ainda está vazio, só tem minha penteadeira, então por isso que ainda tem eco. Mas esquece isso, tá, gente? Vamos focar aqui no vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês como fazer coaxe no cabelo. Coaxe nada mais é do que você lavar o cabelo com um produto liberado que não seja shampoo. Você pode usar um condicionador liberado que não tenha parafina, petrolato, silicone, que seja totalmente liberado, tá bom? Ou você pode usar um potão desse daqui da Scala, tá? Pode ser esse daqui, pode ser qualquer um desses que seja dois em um. Eu amo usar esse daqui, lama negra, eu acho que limpa super bem, então por isso que eu vou usar esse daqui no vídeo. Mas pode ser qualquer um desses que seja dois em um, que seja creme de pentear e creme de hidratação. Bom, aqui no fundo, sempre vai estar escrito o nome coaxe, então se tiver escrito o nome coaxe, pode usar como coaxe, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Bom, gente, primeiro você vai separar o tanto de produto que você quer usar em seu cabelo. Eu separo um tanto bom, gente, porque como tem que ser uma limpeza bem feita, então tem que ser um tanto bom aí para ser o suficiente para limpar, tá bom? O cabelo. Depois, gente, tem que molhar o cabelo, deixar o cabelo bem encharcado, como se você fosse lavar com shampoo, tá bom? Então molha aí no chuveiro ou na pia, veja aí o modo que você gosta de lavar o seu cabelo. Depois, gente, você tem que separar o seu cabelo em duas ou quatro partes. Para mim desse jeito fica mais fácil, porque eu dou atenção a cada parte do meu cabelo. Eu separei em duas partes aí, e aí eu dou, limpo bastante, né, aplico o produto de um lado e depois eu aplico do outro. Eu coloco, gente, um tanto bom diretamente na raiz, é desse jeito que você vai fazer, tá bom? Não se preocupe, porque se você fizer uma limpeza bem feita, o produto não vai deixar o seu cabelo com casco ou com sujeira, tá bom? Então aplique aí o produto na raiz, não deixe nenhuma parte do seu cabelo sem o produto. E vai dando massagem, gente. A massagem é a mais importante. A massagem é quem vai fazer a limpeza do seu cabelo. Você tem que dar bastante massagem, limpando mesmo com a ponta do dedo, tá, gente? Não é com a unha. Então você tem que dar massagens circulares. Isso aí vai estar limpando o seu cabelo e vai estar ajudando também no crescimento capilar, tá bom? Então vai dando bastante massagem, sem pressa, relaxe. Esse é um momento para você cuidar de você. Depois que você aplicar, gente, dos dois lados, você vai pegar o que sobrou e vai aplicar no seu comprimento e ponta. Dando bastante atenção, tá, gente? Vá vendo aí se você está colocando em todas as meches, porque tem que colocar em todas as meches. Depois disso, gente, eu espero uns 5 minutos para a máscara fazer efeito. E isso que a máscara ainda está fazendo efeito no meu comprimento do cabelo, eu ainda sim vou fazendo massagem para estar limpando direitinho. E por último, é só tirar no chuveiro, tá bom? Deixa cair bastante água, gente, que é para limpar bastante, para deixar bem limpo. Não deixe nenhum, 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 nenhum mínimo de produto no seu cabelo. Você tem que tirar ele todinho, principalmente no couro cabeludo. Eu vou, na hora que eu vou tirando, eu vou fazendo mais massagem no couro cabeludo em toda a parte do meu cabelo, tá bom? Então, gente, vocês viram aí que não é muito difícil de fazer. É uma coisa, assim, bem fácil e bem prática de fazer. Porque, às vezes, quando você não tem tempo, você precisa cuidar do seu cabelo e não tem tempo, ou não está, como é que eu posso dizer... Você não quer, está com preguiça. E aí, essa daí é uma forma bem fácil, porque além de você lavar o seu cabelo, você não vai estar estragando ele com o shampoo, né? Não vai deixar com aspecto poroso. Você vai estar limpando o seu couro cabeludo e, ao mesmo tempo, você vai estar hidratando. Vai ser ali rapidinho no banho, você limpou e já foi, né, gente? E já saiu já pronto para finalizar o cabelo. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, clica aí no gostei, que é muito importante. Porque, desse jeito, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas. E, assim, eu também vou ver que tipo de vídeo vocês mais gostam de ver aqui no canal, para me trazer mais vídeos assim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para não perder mais vídeo. Clica no sininho ao lado para ativar as notificações. Desse jeito, o YouTube vai enviar uma notificação para o seu celular ou para o seu computador avisando que tem vídeo novo aqui no canal. Mas, também, não espere só pelo YouTube te avisar que tem vídeo novo, tá, gente? Me segue lá no Instagram. É Suzana Brasileira. Eu vou deixar passando aqui na tela. E, também, o link na descrição do vídeo. Por lá, eu sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Sempre estou postando, também, mais sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre cuidado com a pele. Então, se você quer me acompanhar, quer saber mais sobre minha vida, que eu posto também lá nos stories, me acompanha por lá, tá bom? Suzana Brasileira. E é isso, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E aí